Vem aqui, né? Vem aqui, né? Vem aqui, pelo outro lado, por lá. Vem aqui, né? Fala, vim aqui, né? O que você acha? Vem aqui, vim aqui, vim aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, ó. Desce aqui, ó. Aqui, ó. Empurra ele pra cá, ó. Ele pegou os que vêm e tomam a dele, igual ele fez. Cuidado lá no escorregador, ó. Cuidado lá no escorregador, ó. Cuidado lá no escorregador. Cuidado lá no escorregador. Obrigado.